Ora bem, então, já chegamos a Chaves, esta é a nossa mansão do fim de semana, ó, está top, Pepe, tu gostas? Este prólogo é muito diferente dos outros, tem troncos, tem pedras, olha ali o gajo, o que é que eu vou fazer aqui? Hum, a pé é mais fácil, pois, se andar a velocidade que vai agora amanhã, nunca mais saímos aqui, com pedras, olha uma pedra, e agora desculpa, é mais um braço. Taif. Isto está sendo todos onde está. É, eu acho que a gente quer que estão onde está. Mas pôr taif, né? Yep. A gente tem que pegar tudo quase. A gente tem que pegar tudo. Eu não sei nem se curti. Você se assis e está eu não me aceitando. Não é. É. Vai aliança. É, vai aliança. É, vai aliança. Eu vou te andar, eu não sei notar, mas aconselhão da noite. Estás amulado porque não tens uma motinha? Pronto. Isto é a vida de um budget rider. Nada mal. Estás amulado. Vamos à espera para começar. As motos estão a ser todas organizadas para que o arranque seja mais rápido. Relativante ao problema. Bem, tocou tudo bem menos uma secção que acabou por me dedicar um bocado. Foi uma parte dos troncos que tive que empurrar um bocado e que acabei por perder um bocado e eu vou arrancar em 137, tenho em 109 e pronto, vamos ver como é que vai ser agora. Sabemos que pelo percurso vamos começar já a matar uma das partes mais difíceis, através do ponto de jogo a perlante e pronto, vamos ver como é que corre. Vai lá, vai lá. Seteio! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Marcosוה! Vamos lá. 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 Vamos lá.